Aqui parece até aquelas pontes do Japão, que é ilusão de ótica, de tão alta que é. É, meu amigo. Nossa, é tenso aí. Vamos aí, hein. Ibotirama, Bahia. Atravessando aqui, se não me engano, se não me engano, aí o Rio de São Francisco, né. Se não estiver enganado, é ele mesmo aí. Esse rio é famoso, viu. O rio tem uma extensão muito grande. E essa ponte, essa ponte olhando de longe, parece que ela está em pé, assim, cara. Tão alta que é. Lá de baixo deve ter uma visão muito bonita aí. Só faltou ter umas laterais, né. Ter um... Ser um pouco mais segura, na verdade. É, vamos descendo aí a ponte de Ibotirama, né, em sentido Barreiras. R242. É o palco do momento aí. Nós vamos cortando as odorquias aí brasileiras. R42, a rota do grão, né, do milho, da soja. E assim vai. Aí subida aí, é sentido também Luiz Eduardo Magalhães. Lá em cima já se encontra com a 1, 3, 5 e assim vai. E vamos embora. Um grande abraço aí. E até mais.